Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho do vídeo sobre as top 20 curiosidades sobre o livro O Hobbit. A primeira parte foi feita pelo César, e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. À primeira vista, o livro O Hobbit pode parecer um simples livrinho de criança, sem maiores detalhes, maior importância, mas como o César já começou a mostrar no vídeo dele, existem vários mistérios, vários segredos, pequenas coisas que fazem ligações com a mitologia maior de Tolkien, que na verdade, como o César explicou no vídeo anterior, o Hobbit não era para ser incluído no legendário da Terra-média, de todos aqueles heróis, elfos, todos aqueles grandes guerreiros, mas como era uma coisa que estava tão intrínseca a Tolkien, ele estava tão ligado àquelas lendas anteriores, o Silmarinho, que o Hobbit acabou caindo de paraquedas dentro desse legendário, dessa mitologia. Então acabou que a versão final do Hobbit, além de conter aquelas pequenas lacunas que o César explicou no vídeo anterior, também tem essas ligações com o legendário, ligações essas que Tolkien muitas vezes escreveu depois, para fazer aquela ponte entre o material de Hobbit com o material de O Senhor dos Anéis. Então eu quero começar aqui o vídeo mostrando para vocês um pedacinho da resenha que C.S. Lewis, aquele grande amigo de Tolkien e autor de As Quânicas de Narnia, falou a resenha que ele escreveu para o livro O Hobbit. Confiram aí! O Mundo de Hobbit Definir o mundo de Hobbit é, obviamente, impossível, porque é um mundo completamente novo. Você não pode antecipá-lo antes de estar lá, e uma vez que está, nunca mais consegue esquecê-lo. Será mais engraçado para os leitores jovens e apenas anos mais tarde, na décima ou décima primeira leitura, será possível perceber a profunda reflexão e estudos vigorosos que foram utilizados para que tudo fosse tão maduro e tão amigável, e de sua própria maneira tão verdadeiro. Previsões são perigosas, mas O Hobbit pode muito bem se tornar um clássico. E nós aqui, então, concordamos com a visão de C.S. Lewis de que O Hobbit aparentemente é um livrinho simples, mas, na verdade, ele foi especificamente construído para agradar a todos, desde crianças até adultos e até pessoas mais idosas. Então, vamos começar aqui a partir da décima primeira curiosidade sobre o livro O Hobbit. Mas, para isso, vamos observar essas figuras aí que Tolkien desenhou para o livro. Tente prestar atenção no que há de distoante nelas. Eu acho que ainda não deu para perceber, né? Eu vou destacar aqui os pedacinhos onde elas são mais importantes. Tente ver aí o que a seta vermelha está apontando. Vocês viram os pés do Bilbo? Sim, Bilbo utilizava botas. Mas espera aí. Um Hobbit usando botas? Como é possível? Sim, é possível. E o próprio Tolkien afirmou isso. Veja o que ele falou nessa carta. Não há menção no texto de como ele, Bilbo, adquiriu as botas. Deveria haver. Isso ficou de fora de alguma forma ou outra no meio de tantas revisões. A colocação das botas ocorreu em Valfenda. E ele estava de novo sem botas depois de deixar Valfenda na viagem de volta. Bacana, né? Mas será que é realmente tão esquisito assim o Hobbit utilizar botas? E aqui a gente tem que ir então para o Prólogo de O Senhor dos Anéis, que é uma parte que muita gente pula e já quer ir direto para a história. Prestem atenção no que Tolkien fala no Prólogo. O que é o Hobbit? Afirmava-se que o ato de construir celeiros e casas grandes teve início entre os habitantes do Pântano, na região do rio Brandevil. Os Hobbits dessa região, a Quarta Leste, eram bastante grandes e tinham pernas volumosas, e usavam botas de anões quando o tempo estava úmido e havia lama no chão. Então tá aí. A décima primeira curiosidade do Hobbit é, Bilbo fez toda aquela aventura calçando botas que ele já havia pego em Valfenda e depois devolveu na viagem de volta. Agora a curiosidade número 12. Aqui é mais direcionado a quem não se recorda bem do detalhe ou para quem assistiu os filmes do Hobbit recentemente no cinema. Vocês sabem quem era o anão mais velho da companhia? Não. Não era Balin. Na verdade, era Thorin, Escudo de Carvalho. Olha só. Gravem aí então. Thorin nasceu em 2746. Balin nasceu em 2763. Uma diferença de 17 anos. Então, quando Thorin, na época do Hobbit, estava com 195 anos, Balin tinha 178. Então, diferente daquilo que é mostrado no filme, já que o anão mais velho é Balin com aquela barba branca e tudo mais, na verdade, o mais velho é Thorin, Escudo de Carvalho, o líder daquela companhia de alões. Talvez no filme tenham colocado ele como sendo realmente mais velho, já que no livro ele é descrito como uma barba branca e realmente uma aparência bem velha. Mas, na verdade, o mais velho era Thorin. Agora vamos para a curiosidade número 13. Vocês sabem que ano ocorreu a aventura de Bilbo? Ela ocorreu em 2941 da Terceira Era. Mas, retroagindo um pouco no tempo, a gente vai ver que Aragorn, filho de Arafan, nasceu em 2931 da Terceira Era. Ou seja, 10 anos antes de Bilbo sair porta afora e partir na aventura com Gandalf e os anões. Agora, o grande detalhe aqui é o seguinte. Aragorn nasceu em 2931. E, em 2933, ele foi morar em Imladris, ou Valfenda. Isso quer dizer que, em 2941, quando Bilbo e a companhia chegou a Valfenda, Aragorn morava em Valfenda e tinha 10 anos de idade. Então, olha só que incrível essa notícia. Quando Bilbo passou por Valfenda, é muito provável que ele tenha conhecido o pequeno Aragorn de 10 anos de idade. Até porque Bilbo ficou várias semanas ali em Valfenda. Então, é muito pouco provável que ele não tivesse conhecido o pequeno Aragorn. Na viagem de ida, quando estava indo para a montanha solitária, Bilbo ficou por pelo menos 14 dias em Valfenda. Já na volta, ele ficou desde o dia 1º de maio e ficou por uma semana. Então, ele ficou mais de 3 semanas, pelo menos, hospedado em Valfenda. Então, muito provavelmente, Bilbo conheceu o pequeno Aragorn. E aqui eu vou confessar para vocês uma pequena decepção que eu tive com a trilogia O Hobbit do cinema. Porque quando Peter Jackson anunciou que faria a ligação ou a ponte entre a trilogia Hobbit com a trilogia do Senhor dos Anéis, a primeira coisa que me viu a cabeça foi que ele vai mostrar o Aragorn desde jovem, criança, até adulto, conhecendo a Arwen, se declarando para ela, aquele amor dos dois. Inclusive, Aragorn, quando era jovem, serve em Rohan. Ele é o cavaleiro de Rohan. Ele serve em Gondor. Então, eu achei que tudo isso aí ia vir como ligação entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E, provavelmente, haveria o encontro do pequeno Aragorn com o Bilbo no filme. Infelizmente, nada disso aconteceu. Fazer o quê? Curiosidade número 14. E aqui nós vamos falar das traduções que Tolkien não gostou de O Hobbit. Em 1947, foi lançada a tradução sueca. E imaginem só que eles não lançaram O Hobbit. Eles lançaram Rompen. Tolkien simplesmente detestou esse nome Rompen porque ele não sabia de onde é que tiraram isso. Porque, na verdade, o tradutor quis fazer uma sueniquização, se é que existe essa palavra, para fazer o Hobbit soar agradável aos ouvidos dos suecos. Mas Tolkien não queria que traduzisse a palavra Hobbit. Hobbit é Hobbit. Veja aí o que Tolkien falou numa carta a respeito disso. Gostaria de evitar uma repetição de minha experiência com a tradução sueca de O Hobbit. Descobri que essa tradução tomou liberdades injustificadas com o texto e com outros detalhes, sem consulta ou aprovação. Ela também foi desfavoravelmente criticada, no geral, por um especialista sueco familiarizado com a original, a quem a enviei. Ainda outra carta em que Tolkien fala que não toleraria mais nenhuma tradução de Hobbit. Que agora eu possa dizer de uma vez que não tolerarei qualquer remendagem similar com a nomenclatura pessoal, nem com o nome e palavra Hobbit. Não admitirei mais qualquer romper, no qual não fui consultado, nem qualquer hobbel, ou sei lá o quê. Elfos, anões, trolls, sim. Estes são meros equivalentes modernos dos termos corretos. Mas Hobbit e Orc são daquele mundo e devem permanecer. Cresceu em holandeses ou não. Mas qual não foi a surpresa de Tolkien quando, em 1962, é lançada a primeira versão em português de O Hobbit em Portugal? Mas o Hobbit, o título do livro, veio O Gnomo. Ora, se Tolkien detestou O Hobbit, que é até mais ou menos parecido com O Hobbit, imagina o que ele achou de O Gnomo. Em primeiro lugar, que há um erro crasso na parte linguística. Porque Gnomo, na tradição comum aí, europeia e de outros países, Gnomo é aquele ceizinho pequenininho que não tem nada a ver com Hobbit. Mas para Tolkien, no início da sua mitologia, quando ele começou a escrever The Book of Lost Tales, que até eu comentei no livro do The History of Middle-Anth, o link está aqui embaixo, Gnome era o primeiro nome que Tolkien usou para designar os Noldor, aqueles elfos habilidosos com os trabalhos manuais, joalheiros e tudo mais. Então, Gnome, para Tolkien, não tinha nada a ver com Hobbit. Era o nome que ele usava para os Noldor, aquela estipe específica dos elfos. Então, quando veio a tradução em português O Gnomo, fez uma confusão danada. Tolkien detestou. Então, a segunda edição já veio corrigida para O Hobbit. Curiosidade número 15. Vocês se lembram da colina na Vila dos Hobbits, onde ficava o bolsão? Vejam como era bonita essa paisagem. Mas será que ela foi sempre assim tão verde e bonita? Não. Na verdade, quando os bolseiros chegaram para morar ali, mais especificamente Bung, o pai de Bilbo, ali é uma colina de areia. Não tinha aquelas árvores, aquela grama, aquelas flores, tudo aquilo bonitinho. Aquilo ali, a colina, bolsão na colina, foi construída por Bung para a bela dona Tuck, que veio a ser sua esposa, fruto de cujo relacionamento nasceu Bilbo. Então, ao contrário do que muitos pensam, de que bolsão seria uma casa há muito tempo tradicional dos bolseiros e tudo mais, na verdade não. É apenas uma geração acima da de Bilbo, já que foi seu pai Bo que construiu o bolsão para sua mãe, bela dona Tuck. Curiosidade número 16. Se tem uma das coisas que eu mais gosto de analisar são os desenhos que J.R.R. Tolkien fez relacionados à Terra-média. Existem até alguns livros com essas artes publicadas e com explicações de alguns Tolkienistas famosos. Depois eu posso até gravar um vídeo sobre isso, mostrando algumas imagens e o que esses Tolkienistas falam. Você já deve conhecer aquele livro As Cartas do Papai Noel, que reúne uma série de cartas que foram escritas à mão e desenhadas pelo próprio Ronald Tolkien para seus filhos. Todo ano ele escreveu essas cartinhas como se ele fosse o próprio Papai Noel se dirigindo aos seus filhos em Oxford. E uma coisa muito interessante é que, se você pegar todas as cartas dos vários anos seguidos, elas contam uma historinha contínua. E, como a gente sabe, o Tolkien tinha um certo costume que ele pincelava coisas que ele estava escrevendo em outras obras. Então, assim, a gente pode ver alguns pequenos sinais ali de O Hobbit nas cartas que ele estava escrevendo. Então isso aqui é um segredinho, uma curiosidade que pouca gente sabe. É que numa dessas cartas do Papai Noel, Tolkien fez um desenho do Golo. Se você pegar aí o seu livro As Cartas do Papai Noel e abrir na página 77, você vai ter uma imagem cheia de coisas desenhadas. Como a página do livro é pequenininha, eu vou colocar ela aqui no vídeo em seguida e a gente vai analisar juntos. Então esse aí é o desenho da página 77. Vamos fazer uma aproximação. Olha só os desenhos que tem ali na parede. Inicialmente a gente pode ver bem aí, na parede, uma apariçãozinha especial de um outro personagem. Quem será esse aí? Ele mesmo, Smaug, o Magnífico. E agora prestem atenção aí no centro da imagem, essa figura com dois olhos grandes. Quem será? Ele mesmo. Esse é o único desenho que nós conhecemos de Gollum. Então tá aí. Esse é o único desenho que nós conhecemos que Tolkien fez de Gollum. Curiosidade número 17. Vocês conhecem aqueles desenhos que estão no livro Hobbit. Um dos últimos desenhos é aquele Conversation with Smaug. Conversa com Smaug. E você pode ver diversos detalhes ali naquele desenho. Por exemplo, no topo do tesouro você pode ver uma pedra que perilha mais do que as outras. Provavelmente é a Arkenstone, ou a Pedra Arken. Você pode ver mais embaixo no tesouro uma linha de esmeraldas, que seria o tesouro de Gireon, um antepassado de Bard. E, mais no primeiro plano da imagem, você vê um vaso. Um vaso dourado. E tem até uma escadinha por onde os anões podiam subir para acessar o que estava dentro daquele vaso. E o vaso está cheio de tesouros. E nesse vaso, ao redor dele, a gente tem uma série de inscrições. Você já parou para pensar o que está escrito ali? Vamos dar uma olhadinha na imagem. Esse é o desenho da Conversa com Smaug. E aqui nós temos o detalhe do vaso, que está cheio de ouro e tesouros com as inscrições. Então, aí na parte de cima do vaso, nós podemos ver a escrita em Tengua, que são os caracteres élficos. E está escrito, E já embaixo nós temos aquele símbolo em runa, que é essa runa que vocês estão vendo aí destacada, que corresponde ao TH, e é o símbolo de Thró ou Thrain. Curiosidade número 18. Como o César falou na primeira parte desse vídeo, a primeira versão de O Hobbit, que foi publicada, tem uma série de diferenças em relação às edições posteriores. Por quê? Porque Tolkien viu que algumas das coisas que estavam escritas ali não iriam combinar com o que foi escrito depois para O Senhor dos Anéis. Então, uma das diferenças que a gente pode perceber é que nessa primeira edição de O Hobbit, Gollum não perde o anel para Bilbo. Na verdade, ele entrega o um anel para Bilbo, totalmente diferente da versão posterior, onde ocorre toda aquela briguinha entre os dois, e Gollum fica irado porque Bilbo sai com o seu um anel. Um outro detalhe dessa época, ainda da primeira edição de O Hobbit, é que quando Gollum falava My Precious, ele não estava se referindo ao anel. Na verdade, ele estava se referindo a si mesmo, se chamando de Meu Precioso. Curiosidade número 19. Você sabia que no primeiro manuscrito de O Hobbit, Gandalf não era Gandalf e Thorin era Gandalf? Mas como assim? Na verdade, o anão que viria a ser Thorin, ele tinha o nome de Gandalf. Então, Gandalf era Thorin. Então, o anão Gandalf permaneceu assim até aquela parte da história dos barris, que os barris saem boiando no rio. Quando Gandalf emerge da água e sai do barril, Tolkien já mudou o nome dele, chamando-o então de Thorin. Mas se Thorin era Gandalf, então qual seria o nome do mago? Era um nome completamente diferente. O mago que acompanha os anões e o Hobbit Bilbo se chamava Bladorfin. E depois então, na revisão, já que Tolkien já havia trocado Gandalf por Thorin, ele preferiu dar esse nome de Gandalf ao mago. Então ficou Gandalf, o cinzento. Porém, o nome Bladorfin permaneceu na história de O Hobbit, numa passagemzinha curta que muita gente passa batido. Vamos vê-la. Daí a conversa enveredou para o próprio tesouro e para as coisas que Thorin e Balin recordavam. Imaginavam se tudo ainda estava intacto no salão lá embaixo. As lanças que haviam sido feitas para os exércitos do Grande Rei Bladorfin, morto muito tempo atrás. Tinham uma ponta três vezes forjada e suas hastes traziam graciosas incrustações de ouro, mas que nunca foram entregues ou pagas." Então, o antigo nome de Gandalf, Bladorfin, permaneceu no Legendário de Tolkien, na figura desse Rei Misterioso, que provavelmente era um Rei dos Homens, que havia encomendado uma série de lanças para os anões, que eram os grandes armeiros ali daquela região de Erebor e do Vale. Por fim, chegamos então à curiosidade número 20. Vocês se recordam, quem assistiu o filme do Hobbit recentemente, que Gandalf havia feito uma marcação na porta de Bilbo para que os anões pudessem saber qual a casa eles deveriam bater para entrar. A mesma coisa acontece no livro Hobbit. No entanto, o filme colocou uma marca diferente. Colocou a letra G de Gandalf da mesma forma que está escrita em O Senhor dos Anéis, naquela carta que Gandalf havia escrito e deixado com um carrapicho, lá em Brie, para que Frodo lesse a carta no seu recado. E aquela letra é uma letra élfica, como eu falei, que é a letra G. E essa foi a escolha de Peter Jackson para colocar no filme O Hobbit. Vejam aí como ficou no filme. No entanto, no livro, na versão original, o símbolo era completamente diferente. E o significado, mais ainda. O mais legal é que essa pequena passagem foi desenhada por J.R.R. Tolkien. Ele fez lá o desenho do Bolsão, com Gandalf a seu lado e o símbolozinho na porta. Dê uma olhada aí no desenho, que bacana. Bom, esse é o desenho, que na verdade é um rascunho que Tolkien fez de Gandalf chegando à Bolsão. Tem vários detalhes que a gente pode destacar, mas aqui eu vou me ater apenas ao símbolo que ele desenhou. Nessa planta do lado direito tem tipo um rabisco que não dá para ver direito, mas eu vou tentar ampliar aqui a imagem para vocês terem uma ideia. Olha só, nessa ampliação a gente já percebe que é bem diferente daquele G de Gandalf que colocaram no filme. Na verdade são três runas, uma em cima da outra. No próprio livro ele dá indicações do que significa então esse símbolo que Gandalf desenhou. Vamos ver aí a citação. 1 – Desculpem, disse ele, se por acaso ouviu o que vocês estavam dizendo. Não vou fingir que estou entendendo o que disseram, ou a referência que fizeram a ladrões, mas acho que estou certo em acreditar que acham que eu não sirvo. Eu vou lhes mostrar. Não tenho sinais na minha porta, que foi pintada há uma semana. E tenho certeza de que vocês vieram bater na casa errada. Assim que vi suas caras esquisitas na porta, tive minhas dúvidas. Mas façam de conta que esta é a casa certa. Diga-me o que vocês querem que seja feito e vou tentar fazê-lo. Mesmo que eu tenha de andar daqui até o leste do leste e lutar contra os homens dragões selvagens no último deserto. Eu tive um tio tetravô, o Hathor Tuk, que… É, sim, mas isso foi há muito tempo, disse Glorion. Eu estava falando de você, e garanto que existe um sinal em sua porta. O sinal comum que usamos nesse negócio. Ou costumava ser assim. Ladrão procura por um bom emprego, com grandes emoções e uma boa recompensa. Geralmente é assim que se anuncia. Você pode dizer especialista em caçadas de tesouro em vez de ladrão, se quiser. Alguns deles preferem. Para nós é a mesma coisa. Gandalf nos disse que havia um homem do tipo nestas redondezas, procurando um emprego urgente. E que ele tinha acertado o encontro aqui nesta quarta-feira, na hora do chá. Então tá aí. Na verdade, Gandalf não desenhou o G no estilo élfico. Na verdade, ele usou as runas e escreveu B representando burglar, ou ladrão. Escreveu D representando danger, ou perigo, excitação. E, por último, um símbolo que representa um diamante, ou seja, o tesouro que eles iriam encontrar na aventura. E assim, pessoal, a gente conclui essas top 20 curiosidades sobre o Rocket. Mas saibam vocês que há outras. Inclusive algumas ficaram de fora aqui desses dois vídeos iniciais. Quem sabe aí depois a gente não lança um terceiro vídeo com mais algumas curiosidades que ficaram de fora. Só lembrando que foi massa o nosso sorteio aqui dos 1.000 inscritos. Na verdade, durante uma semana, já passamos foi dos 1.300 inscritos. Já já a gente chega nos 2.000, graças a vocês, que nos dão audiência, que sempre estão curtindo, compartilhando. Então, eu peço a vocês, por favor, que continuem assim. Divulguem para os seus amigos que também gostam de touca, de literatura, de fantasia, ajudando o nosso canal a crescer. Em breve, a gente vai divulgar aqui o sorteio com os ganhadores e vamos entrar em contato para mandar os livros aí para os dois felizados. Eu espero que tenham gostado aqui do vídeo. Continuem conosco. Até o próximo vídeo e um abraço!